A arma na cabeça de criança, olha que absurdo, olha o país que nós estamos, aí mandam desarmar o povo. Vai desarmar bandido, pô. Família inteira ameaçada em sequestro da quadrilha do Pix. Felipe Garrafa na tela da Band, me ajuda aí por gentileza, ô, ô boi, põe na tela com o Vando. Ficaram o tempo todo ameaçando com a arma na cabeça da minha filha, querendo dinheiro. O relato é de quem viveu momentos de pânico nas mãos de uma quadrilha cruel. Nesta câmara de segurança, o trio de sequestradores passa na rua, com olhares atentos, procurando vítimas. De repente, uma família entra no carro. Uma criança pequena está lá dentro também. Os criminosos cercam o veículo e dão início ao sequestro relâmpago. Todos saem do carro e são obrigados a fazer transferências bancárias via Pix. Simplesmente desceu do carro, eles levaram a gente para dentro de casa e fez a gente de vítima. Fizeram a gente fazer transferência via Pix, rasculharam a casa toda e levaram todo o dinheiro que tinha. Da Tenal todo, são três criminosos. Dois foram presos durante a investigação. Um deles, inclusive, tinha acabado de sair do hospital. Passou por um procedimento cirúrgico. A investigação o estava acompanhando e, no momento da alta médica, foi capturado. A equipe se deslocou até o local e, após ele receber a alta médica, foi conduzido à delegacia, onde ele confessou a participação em, pelo menos, dois dos roubos até agora investigados. Nesta outra imagem, os criminosos passam por esta rua, na Chácara Santo Antônio, na zona sul da capital. Observam uma vítima com porta-malas do carro aberto. Dão a volta e atacam. Passou aí o olho inteiro para conseguir as coisas, para, sim, em cinco minutos, uma hora aí com os caras, aí os caras te tomarem tudo e não tem um pingo de compaixão, não estão nem aí. Ainda temos que identificar um terceiro assaltante, que não foi detido hoje. Precisamos identificá-lo, qualificá-lo, para, posteriormente, pedir a prisão temporária desse terceiro assaltante. Os relatos são os mais variados sobre a violência desta quadrilha que atacava na zona sul de São Paulo. Foram várias vítimas, com alguns sequestros durando até cinco horas. Dezenas de transferências via PIX realizadas, além da crueldade na abordagem. Eles não estavam ameaçando, falando das crianças, que, tipo, ia fazer alguma coisa, né, se a gente não colaborasse. A gente sempre pensa o pior, com criança em casa, principalmente.